Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um geladinho de pudim delicioso e sem gosto de ovo. E vou te mostrar como fazer essa maravilha aí na sua casa de um jeito super fácil pra você vender muito e garantir uma boa renda extra. E pra você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá pra nossa receita de hoje. E vamos começar fazendo a base do nosso geladinho. Pra isso eu vou colocar duas xícaras de chá de açúcar em uma panela. A minha xícara é aquela de 240 ml. Uma colher de sopa de liga neutra. A liga neutra, gente, esse pó branco e bem fininho. Ela vai ajudar na cremosidade do geladinho. E a liga neutra você encontra facilmente em qualquer loja que vende produto pra sorvete ou produtos pra festa. Agora eu vou misturar tudo. Fazendo esse processo de misturar tudo, vai ajudar a dissolver a liga neutra. Você viu que ela é um pozinho bem fininho. E dessa forma ela fica bem dissolvida. Já está tudo bem misturadinho. E agora eu venho com os líquidos. 1 litro de leite. Eu uso leite integral porque ele é mais gorduroso. E a gordura é muito importante na cremosidade do geladinho. E meio litro de água pra ajudar a render o nosso geladinho. E pode colocar que não vai interferir na qualidade da base. Vou misturar tudo novamente. E vou ficar mexendo até eu parar de sentir o açúcar no fundo da panela. É bem rapidinho. E isso é importante pra não queimar sua base. Então misture tudo muito bem. E só depois é que a gente leva pra ferver. Está tudo bem misturadinho. Não estou vendo mais nada de açúcar. E agora sim eu posso levar pra ferver. E a base vai ficar aqui no fogo até ela começar a ferver. E não precisa ficar mexendo direto não. Só de vez em quando. E um detalhe gente. É muito importante que a panela seja bem grande. Porque o leite vai ferver. E isso é natural. A base já começou a ferver. Agora eu vou abaixar o fogo. Vou deixar no mínimo. E vou deixá-la fervendo por mais 2 minutos. E a vantagem dessa base fervida é que ela não vai leite condensado e nem creme de leite. E ela fica com a mesma qualidade. A base já ferveu por 2 minutos. Agora eu vou apagar o fogo. E vou esperar ela esfriar completamente. Se você quer aprender a ter uma renda certa com o geladinho. Vendendo todos os dias e trabalhando na sua casa. Eu preparei uma apostila com todos esses detalhes e muitas dicas. Além disso eu reuni todas as minhas melhores receitas pra você. E pra você adquirir a apostila é só clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E te espero lá. Enquanto a base está esfriando nós vamos fazer a calda do nosso geladinho. Pra isso eu vou colocar uma xícara de chá de açúcar em uma panela. E agora é só esperar esse açúcar derreter. E essa calda você pode usar pra fazer geladinho ou outras receitas. Como pudim e bolo. Ela fica perfeita. O açúcar já começou a derreter. Agora aos pouquinhos eu vou misturando esse que não derreteu no já derretido. Assim é mais fácil de fazer a calda. E uma dica. Sempre no fogo baixo. Pra não correr o risco de queimar o açúcar. O açúcar já derreteu completamente. Agora eu vou colocar 50 ml de água. Aos pouquinhos. E olha como a nossa calda já fica bem encorpada. Ela já está no ponto. Agora é só apagar o fogo e esperar ela esfriar também. Olha que calda perfeita. Tá com uma cor linda e bem encorpada. A minha base já está fria. E agora eu vou bater ela no liquidificador com o leite em pó e a essência de baunilha. Que é o que vai dar sabor ao nosso geladinho de pudim. O leite em pó dá aquele gostinho do leite condensado. E a essência de baunilha completa esse sabor. E assim você não precisa usar ovo no seu geladinho de pudim. E até mesmo pudim com gosto de ovo ninguém merece. E uma dica gente. Você pode manter ela por até 3 dias na geladeira assim. Sem saborizar. Agora eu vou colocar toda a base no copo do liquidificador. E olha como fica a nossa base. Super cremosa. Parece até que ela foi leite condensado. E não foi. Olha que perfeita. E pra saborizar o nosso geladinho eu tenho aqui 6 colheres de sopa de leite em pó. Use um de boa qualidade pra que ele fique bem gostoso. E por último eu vou colocar a essência de baunilha. Que é meia colher de sopa. Vou tampar e vou bater por 2 minutos na velocidade baixa. Já saborizei minha base. E ela vai ficar assim ó. Olha que perfeita. Agora eu vou colocar a calda de caramelo nos saquinhos. E o saquinho que eu vou usar é esse de 5 por 24. Que é esse mais larguinho. E um detalhe gente. Não é propaganda não. Mas essa marca ela é muito boa. Quase não veio furado. A calda que eu fiz eu coloquei num potinho. Esse potinho que coloca ketchup. E aqui é bem fácil ó. Vou colocar o saquinho aqui na pontinha do potinho. E vou descendo. Depois é só apertar. E eu vou colocar gente mais ou menos uns 2 litros de calda ó. E aí é só espalhar. E eu não vou colocar em todo o saquinho. É só a metade. Recomendo que você faça isso com todos os saquinhos. E só depois vem com a base saborizada. Espalho bem. E assim ele fica perfeito. Vou colocar o funil dentro do saquinho. E a base no copinho. Pra cada geladinho. Eu vou precisar de 100 ml de base. E vou despejar tudo de uma vez só. Tiro o funil. Pra fechar é bem fácil ó. Dedinho no meio. E vou descendo com meu dedo até chegar na parte do líquido. Assim vai saindo todo o ar. Chegou no líquido é só girar ó. Aí eu fecho com uma fitinha. E vou dar 3 voltinhas. E depois 3 nozinhos. Essa fita que eu uso é uma fita de cetim tamanho 0,1. Agora é só cortar o excesso de fita. E o excesso do saquinho. E ele vai ficar assim ó. Olha que lindo que ele fica. Vou fazer mais um pra você ver. Funil dentro do saquinho. 100 ml de base. E despejo tudo de uma vez. Dedinho no meio. Com outro eu vou descer. Depois é só girar. E amarro com a fitinha. 3 voltinhas. E 3 nozinhos. Se preferir também pode amarrar com o próprio saquinho. Corta o excesso de fita. E o excesso do saquinho. Fica perfeito. Já enchi todos os geladinhos. E agora é só levar pra congelar. O geladinho já está pronto. E agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. E olha que lindo que ele ficou. Agora vamos ver a textura dele. Ele fica super cremoso. E olha essa calda gente. Fica perfeita. Olha que maciez. Dá até água na boca, não é mesmo? Com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei pra fazer toda essa receita 15 reais. E renderam 18 unidades. Então 15 reais dividido por 18. Cada um vai sair a 84 centavos. E a sugestão de venda é 3 reais. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro. Ou um pouquinho mais barato. E a validade desse geladinho é 30 dias no congelador e 90 no freezer. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar aqui embaixo pra se inscrever. E aqui na tela eu estou deixando dois vídeos pra você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau! Um beijo a todos e tchau!